Olá, boa tarde a todos, 16 horas e 54 minutos do dia 3 do 10 de 2013, vou começar aqui minhas análises, pedindo para vocês se inscreverem aí no canal, no YouTube, aí embaixo tem uma setinha aqui que indica mais ou menos a região aí para vocês se inscreverem, assim que vocês estiverem inscritos, vocês receberão no e-mail de vocês aí uma notificaçãozinha que eu postei o vídeo e aí vão poder assisti-lo quando for mais conveniente, tá bom? Então contatos comigo aqui em Onda3Trader.com, podem pedir análise de algum papel, podem pedir alguma informação, se eu souber eu terei prazer em enviar e falar com vocês aí, tá? Onda3Trader.com. Muito bem, vamos ver o que está acontecendo lá fora agora, esse aqui é o gráfico do Dow Jones, como vocês podem ver, continua vindo para baixo aí, não superou aqui a média, 9 de 72 períodos, eu falava que mesmo tendo dado esse sinalzinho de compra aqui, se eu operasse esse gráfico que eu não teria comprado, a não ser que passasse aqui a média móvel de 72 períodos, está gravado aí nos dias anteriores, últimos 2, 3 dias, tá? Veio para baixo, continua vindo testar esse fundo aqui, se não passar dele, ótimo, se passar vai ficar complicado. O que o gráfico está me falando? Que pode cair mais um pouco, não é que vai acontecer isso, mas pode acontecer, então atenção aí. Esse aqui é o DAX, DAX veio apoiar aqui na média móvel de 72 períodos, mas aqui ele vazou um pouquinho da média, passou um pouquinho para baixo, aqui também, então pode ocorrer o mesmo aqui, padrões anteriores, tá? A gente vive de padrões aqui nesse mercado, mas como tem feito topos maiores, como vocês estão vendo aí, mais altos que os anteriores e fundos também mais altos que os anteriores, pode ser que aqui faça um fundo mais alto e volte a subir e fazer um novo topo, é isso que eu aguardo, tá? Se eu tivesse que apostar, eu apostaria nisso, sempre com stop. E esse aqui é o DAX, está andando um pouquinho de lado, mais para baixo do que de lado aí um pouquinho, né? Nas últimas duas semanas, mas tem subido, fez novo topo aqui também, superou esses 3 ou 4 topinhos intermediários aqui, inclusive esse topo anterior aqui. Então está subindo, tá? A média móvel está inclinada para cima, 72 períodos acima da 305, ambas inclinadas para cima, para mim está subindo, tá? Como o S&P também, está aqui a 305 e o Dow Jones, vocês podem ver, eu tenho que minimizar aqui para vocês verem, aqui está a 305 do Dow Jones, então está subindo. Se bem que lateralizou um pouquinho aí nos últimos, diria, meses, né? Junho, julho, agosto e setembro, né? Ficou zigue-zagueando aí, bem amplo esse zigue-zague, está fazendo topos e fundos mais altos também, tá? Então enquanto eu não vier abaixo desse fundo aqui, para mim continua subindo e estando a 305 aqui abaixo ainda, também significa isso na minha opinião, tá? Vamos dar uma olhadinha agora no nosso mercado, está aqui o índice futuro, que é o INV13 ainda, se não me engano, nem sei se mudou já, mas o índice futuro eu ponho aqui o INFUT, então pega todos esses indicadores do índice, né? Do Minintes. Vem subindo aí desde aqui de meados de julho, tá? Bateu cabeça aqui, nós saímos da operação finalmente aqui, primeira saída aqui, RPL aqui, saímos aqui e agora estamos aguardando aí para ver para onde vai, tá? Está tentando se segurar aqui acima da média móvel de 72 período, se conseguir isso vai ser muito bom, espero que subpasse a 305 fazendo um novo topo superior a esse. Vai acontecer isso? Não sei, tem que aguardar, quem quiser tentar alguma coisa tem que colocar um stop aqui embaixo, né? Muito bem, vamos ver o semanal dele, o que está me falando, o semanal também encontrou resistência ali na 72, aqui na 305, próximo disso, tá? Não chegou nem a passar um pouquinho como fez aqui ou fez aqui, e está recuando um pouquinho aí. Está me dizendo que vai recuar? Não, está me dizendo que está pegando um pouquinho de força para voltar a subir, espero que seja isso que aconteça. ou vai vir testar esse fundo anterior aqui, tá? Então atenção aí para quem tiver comprado no mini índice, tá? Vamos ver aqui Petrobras primeiramente, né? Inverti a ordem de Petro e Vale, colocando no começo aí para vocês. Petrobras, você já sabe, a entrada principal foi aqui, a primeira entrada e única, né? Stop aqui, realização parcial de lucro aqui, stop passou para o preço de custo, e aí foi subindo, quando fez um novo topo, o stop passou para cá. Muito bem, stop está longo, né? Poderia colocar até aqui, tá? Mas eu acho que o melhor stop está aqui na região desta primeira realização, que é mais ou menos na curva da 72, aí, um pouco acima dos 17 reais, tá? Quem quiser apertar o stop, pode colocar aqui um pouco mais acima, ou divide aí a posição que ficou na mão, né? Se é que tem alguma coisa ainda, porque a saída final foi aqui, né? Mas quem entrou de novo aqui, eu achava que poderia entrar, se não colocou no preço de custo, se colocou no preço de custo, foi estopado já, né? Se não colocou, pode colocar um stop ou nesta região ou nesta. O mais certo para mim seria aqui na casa dos 17,78, tá? Um pouco abaixo da média móvel de 72 períodos. Muito bem, vamos ver o semanal da Petrobras, o que está me falando. Semanal, o que você está me falando? Ah, eu estou falando que eu cheguei na 72, caí, cheguei na 72, caí, cheguei na 72, posso cair. Mas, por enquanto, ele ainda tem chance de buscar a 305, ou chegar um pouco mais acima aí, eu diria na casa dos 20 reais, tá? Que é mais ou menos por aqui, tá? Não sei se vai, vamos torcer para que vá, né? Voltando aqui para o diário, o computador está meio louco aí, o mouse está andando sozinho, e vamos tentar continuar daí, vale 5. Vale 5 também, nós entramos aqui, com stop aqui. Espera um pouquinho, gente, deixa eu sair daqui e começar de novo. Isso aqui, o mouse está muito louco. Isso aí, vamos pegar de novo aqui embaixo, vamos ver o que vai acontecer agora. Entrada foi nesta região, com stop aqui embaixo, opa, não deu para marcar, gente. O stop aqui embaixo, na verdade. Primeira realização nesta região, segunda realização eu teria saído aqui, quem não saiu aqui, saiu aqui. Agora, aguardando um novo momento para ela, tá? BBAS3. BBAS3, tá? Continua subindo, está indo, andando meio lateral aí, entrada aqui embaixo. Primeira realização, teve várias chances aí para se fazer, né? E eu acho que agora, o melhor stop para ela, fica aqui no pé dessa vela, tá? Quem quiser apertar um pouquinho, pode colocar aqui na cada 25 reais, ou um pouquinho abaixo disso. BBDC4, Bradesco também andando de lado agora, primeira entrada aqui, opa, primeira entrada aqui atrás, com stop aqui, primeira realização aqui. Se alguém saiu aqui na segunda realização, ótimo, se não saiu, está muito perto, também melhor. O melhor stop para ela agora, eu colocaria aqui na cada 29,50, tá? O stop agora. BTOW3 também veio caindo aqui, está tentando uma recuperação aí, não chegou a apoiar na 72, entrada lá embaixo, né pessoal? Primeira realização aqui, segunda realização aqui, entrada de novo aqui, com stop aqui, estopado ali, nova entrada aqui, com stop aqui embaixo. Stop melhor, preço de custo. Não há o que se fazer, eu já teria saído aqui, tá? Mas, o melhor stop é preço de custo. Se fizer um novo topo, o stop vai passar para cá, se aqui subir. Se fizer um novo topo em relação a esse aqui, o stop vem para o fundo anterior, fundo anterior a um novo topo. Enquanto não tiver novo topo, não é fundo anterior a nada, tá? Repito isso sempre. BVMF3, BVMF3 também é entrada, nem lembro mais onde foi, foi mais lá para trás, não. Então, acho que foi por aqui, né? Não lembro, não lembro. Sinceramente, hoje eu estou, não lembro. Mas, enfim, teria dado uma outra entrada nesta região, ou mesmo nesta região, primeira realização aqui. Quem tiver o papel ainda, eu diria que agora tem que ficar no pé dessa vela aqui, que está na curva da 305, tá? Aproximadamente por aí. E aguardar para ver se vai tomar um estopado aqui, ou se isso aqui vai voltar a subir amanhã depois. Pelo jeito, seria estopado, tá? Elet 6, Elet 6, vocês já sabem, né, pessoal? Está indo buscar lá 305, a entrada foi aqui nessa vela de indefinição, não consegui marcar nada, peraí. Aqui, ó, essa vela de indefinição, entrada aqui, primeira realização aqui nessa área. Continua subindo com o papel, o stop acho que já pode ser colocado aqui, uns 9,90 aproximadamente aí. E aguardar que ela vá buscar 305. Quando passou aqui, superou essa resistência aqui, eu diria, eu dizia que poderia ir lá. E está chegando, está chegando perto. Vai chegar? Não sei, mas acho que pelo menos nos 11 reais, a máxima já foi 10,91, então praticamente já chegou nos 11 reais, que eu falei ontem, antes de ontem aí para vocês, tá? Mas quem tiver o papel, eu aguardaria chegar na 305, sim, correria esse risco, tá? Gafisa. Gafisa também, já saímos da posição. Entrada. Vamos ver se eu consigo marcar, né? Aqui, stop primeiramente aqui, primeira realização. Aqui, não está marcando nada, né? Está difícil. Deve ser vírus isso aqui. E segunda realização aqui, estamos fora agora, aguardando um novo momento para ela, tá? HGTX3, fala rapidinho que o computador não está bom hoje, gente. HGTX3, idem, tá? Entrada por aqui, primeiro ponto de stop aqui, realização parcial aqui. Se colocou aqui no preço de stop, já saiu aqui nesta região aproximadamente. Deu uma nova entrada por aqui, stop aqui embaixo, primeira realização aqui. Segunda realização, quem fez aqui, fez. Quem não fez, dançou, porque agora está voltando. Pode cair mais, mas se deixar, mantiver aqui no preço de custo, vai saindo um pequeno lucro, mas vai saindo lucro. Não tem que se preocupar. A BRML3 também já foi, né? Entrada teria sido nessa região, no máximo aqui nesta. E agora a primeira realização teria sido aqui, segunda aqui. E agora aguardar um novo momento para ela, tá? Magazine Luiza, Magazine Luiza também não chegou na 305. Se romper aqui a casa dos, eu diria, daqui assim, um pouquinho mais acima, essa região, se romper essa região, pode sim tentar chegar na 305, talvez 8,50, aí que a 305 vem baixando, tá? Deixa eu ver mais ou menos quanto é isso. Se romper aqui, mais ou menos a casa dos 7,75, qual é a máxima dessa vela aqui? 7,85, é, 7,75, 7,85. Rompendo isso, pode buscar lá os 8,50, 8,70, tá? Vamos torcer para que isso aconteça. Mas também a entrada foi aqui. Vamos lá, pegar de novo, a entrada foi aqui. Tá russo. Com stop aqui, primeira realização aqui, stop passando para o preço de custo. Não foi estopado aqui, eu explico sempre isso para vocês, porque a realização foi depois dessa área aqui, né? Depois que o stop passou, então, para o preço de custo. Estamos aguardando também que pegue um pouquinho de força, supere essa região aqui, para poder atingir a 305. Enquanto isso não acontecer, fica um pouco difícil. Natura, tá devolvendo aí, tá vindo apoiar aqui na 72 e 305. Estavam quase se cruzando aí, tá? Acho que chegaram até se cruzar. Então, isso é um bom sinal. Se ela apoiar aqui e voltar a subir, ótimo, tá? Agora, se vier para baixo, vai complicar tudo outra vez, tá? Então, melhor stop para a Natura, para quem estiver, está nesta região aqui, tá? E é isso, pessoal. O computador está meio louco, eu vou falar bem pouquinho aqui hoje com vocês. Aqui está o índice futuro novamente, está aí a 52.130 agora, pelo menos pelo meu gráfico. Espero que melhore daqui para frente, está apoiado aqui na 72. Vamos ver se ele rompe essa resistência aqui, na máxima aqui de 53.165 pontos, ou seja, 53.170, para tentar furar a 305 lá para cima, tá? Antes disso, a gente tem que tomar cuidado aí. Então, muito obrigado a todos. Não esqueçam de se inscrever aí no canal e também dar um like aí, tá? Que é importante para mim. Muito obrigado e até amanhã. Então, vamos lá.